A paz do Senhor, igreja, louvado seja o nome do Senhor, amém? Seja muito bem-vindo à casa de oração. Deus me trouxe aqui com uma palavra hoje, para direcionada a você que está aqui, amém? Você pode dizer, está tudo bem, ou não está tudo bem, o Senhor sabe daquilo que você precisa. E o Senhor me deu uma palavra que Ele estava tirando alguém da armadilha do teu inimigo. A armadilha que estava preparada contra você, o Senhor está desfazendo nessa hora. O profeta, ele é usado, aprendam isso, conforme a palavra recebida do Senhor. Quando o profeta entra, ele entra para trazer aquilo que o Senhor quer que você ouça, amém? O que é o dom de profecia? O dom de profecia nunca é para adivinhar a vida de ninguém. O profeta, ele tem sua vida consagrada ao Senhor, amém? Colocada diante do altar, separada, e quando Deus quer falar com a sua igreja, Ele usa o profeta para trazer a palavra. E hoje a ordem recebida é que Deus está desfazendo a armadilha do teu adversário, contra a tua vida. Alguém conspirou contra a tua vida, o Senhor está desfazendo nesse lugar. Você crê? Recebe. Olha só o que diz o salmista aqui, amém? Quando ele estava falando com o Senhor, o salmo de Davi, amém? Um cântico, uma oração de Davi, um louvor de Davi, amém? Que está em 2 Samuel, capítulo 22. É um trecho de um salmo de Davi que ele traz aqui na oração dele. Olha só o que diz. As armadilhas da morte me confrontaram. Na minha angústia, clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu santo templo, dos altos céus, ele me ouviu. Ouviu a minha voz, o meu grito de socorro. Chegou aos seus ouvidos. E ele abalou e tremeu os alicerces do céu e me escondeu. Deus está te escondendo hoje. Presta bem atenção. Da armadilha de alguém que tem tramado de dia e de noite contra a tua vida. Deus manda dizer que ele está te tirando da armadilha e do furor do teu adversário. Deus manda dizer nesse dia que a conspiração que foi feita contra você no mundo espiritual e no mundo físico o Senhor está quebrando. Deus está mandando dizer nesse lugar, coloque a mão no seu coração, vai recebendo, vai tomando posse, vai declarando, eu recebo, Senhor. O Senhor está te fazendo a armadilha da morte. O Senhor está te fazendo aqui planos que o adversário tinha feito. Amém? Plano de assalto, Senhor está dando livramento. De arma de fogo. O Senhor está te fazendo aqui nesse lugar trama no mundo espiritual, acidente doméstico, acidente de carro. O Senhor está livrando pessoas do atropelamento. O Senhor está livrando pessoas aqui da confusão e da condenação. Da armadilha que Satanás arremessou contra a tua vida e contra a tua casa. Eu vejo Deus quebrando nessa hora todo espírito de rebelião contra a sua vida. No mundo espiritual, ao que foi feito tramado contra a tua vida, Deus quebra nessa hora. O laço do passarinheiro o Senhor está quebrando. Levanta a tua mão para o céu e diz, eu recebo o livramento. Nesse lugar aí da conspiração, da armadilha de Satanás, o Senhor transforma em bênção. Presta bem atenção, o Senhor está colocando o escudo dele hoje. Protetor sobre a tua vida e sobre a tua casa. Eu vejo Deus dando livramento para filhos de pessoas aqui. Eu vejo Deus dando livramento para a tua casa. Eu vejo Deus fechando a boca do leão que tem rugido contra a vida de pessoas na tua casa. Recebe, vai dando glória a Deus. É uma oração de Davi. Davi reconheceu o Senhor como salvador, que o salvou dos violentos. Deus está te salvando hoje do homem mau, do violento, daquele que trama a morte, que conspira. Alguém que tentou te cercar no mundo espiritual com correntes. Presta bem atenção para te prender no mundo espiritual, para te trazer declínio. Deus está quebrando. Nessa hora, eu vejo o Senhor te fazendo obras do adversário. Eu vejo o Senhor tirando pessoas aqui da cova, da sepultura. Eu vejo o Senhor retrocedendo palavras de maldição. Ora, plasheira e anda. Eu vejo o Senhor quebrando maldição. Coloque a mão no seu coração. Jesus está passando na tua vida. Não há Deus maior. Deus está derrotando hoje a força do adversário. Ele criou o céu, criou a terra. Ele criou você também. Criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou. O Senhor te formou. Não para você ser tragado pelo adversário. Para você ser vitorioso e vitoriosa. Das darinas de Deus hoje sai fumaça de justiça. Amém? Em prol daquele que armou o laço do passarinheiro contra a sua vida. Deus joga por terra a rede do inferno, da conspiração. Ele tira o laço do adversário. Pessoas que iam perder emprego. O Senhor manda dizer, você não vai perder. Quem tramou contra você que vai sair? O Senhor manda dizer, quem tramou o assalto contra a tua vida mão armada? O Senhor vai levar para longe. O Senhor está repreendendo o acidente dentro da tua casa. No meio dos teus filhos. O Senhor está repreendendo essa hora no nome do Senhor Jesus. Acidente, fatalidade e desgraça. O Senhor está repreendendo aqui. Nessa hora a injustiça, a condenação e o mal. E para alguém, coloque a sua mãozinha no seu coração. O Senhor está dando o coração hoje puro e mãos limpas. Recebe a presença do Senhor. E o Senhor está hoje, amém? Desentupindo a artéria de uma mulher e dois homens aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Você não vai passar pela mão do adversário. Deus não vai deixar. Deus faz armadilha hoje no mundo espiritual e no mundo físico. Deus chega hoje. Amém? Para tirar toda a condenação da sua vida. Dá glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O Senhor está despedaçando os jugos do adversário. Você vai louvar o Senhor como Davi cantou aqui. Essa oração de Davi está em 2 Samuel, capítulo 22, o cântico do Davi. Você vai dizer que nem Davi disse. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus, o meu refúgio, o meu escudo. Amém? O meu poderoso salvador. A minha torre segura. Deus te coloca em segurança, te dá refúgio, te dá nobreza, te prospera, tira a condenação da sua vida e te coloca no lugar da vitória, da honra e da segurança. A armadilha que o adversário tramou contra você, Deus aniquila hoje. Deus te abençoe, toma posse, diz glória a Deus, glória a Deus. Deus é fiel. Amém, igreja? Não esquece, deixa teu like, compartilha. Faz a obra do Senhor comigo. Seja um salvador de alma juntamente comigo, que o Senhor vai te abençoar. Deus é contigo, você está liberto de todo mal, toda armadilha. Fica com Deus.